E fai galera, sejam bem-vindos, armazes de meu e das três pessoas, eu estou aqui de volta com mais um vídeo de hoje galera, eu estou aqui com um addon impressionante do Sonic, mano, então vamos tirar aqui da zona textura da pessoa pra já estar mostrando logo este addon pra vocês. Beleza galera, como vocês podem ver aqui na minha hotbar, vai ter vários spawns aí pra vocês estarem colocando, que vai ter aqui spawns do Sonic, da M, do Tails e de alguns robôs do Eggman, não é mesmo? Mas beleza velho, vamos estar começando aqui com o Tails velho, porque não faz uma mínima ideia, eu só quis começar com ele mesmo, e velho, não preciso nem comentar nada né mano, olha que incrível, mano esse addon ele está muito bom, sério, esse literalmente, realmente é o melhor addon do Sonic que eu já vi até agora velho, os personagens estão muito bem controlados. Tailsinho, deixa eu dar uma voltinha aqui, ô Tails, deixa eu dar uma voltinha, não sei aqui. Lindo. Vamos aqui pra M velho, que Mzinha, só com as marretons aí ó, essa aí assisti a versão zoe, tá vendo o horizonte aí? Bonito né? A M tá muito boa também velho. Opa não, calma aí, calma aí, family friend, family friend, desculpa, 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 não tive ideia, não tive intenção. E agora velho, vamos mostrar o Sonic logo de uma vez né, sem suspense, vamos mostrar o Sonic, o Sonic tá impressionante, porque é o Sonic né, então, olha só mano. Olha esse Sonic, mano, tá apaixonado o Sonic, casa comigo. Meu Deus velho, eu bati nele sem querer, meu Deus, o Sonic vai morrer velho. Alguém salva o Sonic, sobe, sobe, sobe Sonic. Salvei. Salvei o Sonic, salvei o Sonic, meu Deus. Não, eu pedi o cara em casamento e ele quis se afogar mano, é brincadeira. Olha pra você ver, não, eu falei que o casamento ele foi de novo pra água, deixa eu, vou até sair de perto velho. Tomou fora até pro Sonic mano, é mole. Beleza velho, vamos botar aqui agora um pouquinho de maldade nessa ilha aqui, porque essa ilha aqui tá muito na paz, não tá não? Pra você ver, tem umas vaquinhas, tem os Sonic aqui, tem o Tails e vamos botar aqui, carai, nem sei quem é esse. Que é isso, o mão de tesoura lá daquele filme, eu não te reconheço cara, sinto muito. Vai pra água, não te reconheço. Se eu não conheço, não existe, vai embora. Beleza velho, bora aqui mostrar aqui esse robôzinho aqui, na moral, aquele cara ali tinha... Ele vai morrer. Ele tinha uma cara bem mal mesmo, viu? Acho que a maldade dessa ilha aqui caiu de... Caiu de... Tails, para de rodar, usou droga. Foi o Sonic, né? Decepção, Tails, decepção. Mas enfim, eu esqueci do que eu ia falar. Agora aqui tá mostrando o outro spawn aqui pra vocês, esse robôzinho aqui, esse robôzinho aqui, mano. Ele adora, ele adora o Sonic. Ele viu o Tails aqui primeiro, mas... Carai, Tails, maldade, hein, mano. Jogou o robô na água, véi. Olha, mano. Não, Tails é esperto, olha. Mas esses mocos buracos aqui, véi. Tails é ruim. Ai, caiu no buraco. Ih, tá preso aí. Tá vendo? Karma o nome disso aí, ó. Tá jogando os robôs no buraco. Olha o Sonic. Tá indo pra trás disso aí, ó. Hein, hein, hein. O bicho ficou brabo. Olha. Hein, deixa os dois brigando ali. Velho, pro Sonic aqui... Olha, o Sonic até correu. Sonic, você vai brigar com ele sim. Você vai brigar com ele sim, Sonic, porque... Sua animação brigando é muito da hora, velho. Briga com ele aí, Sonic. Briga. Hein, olha isso que liga o Sonic brigando. O Sonic roda, velho. É igual no jogo, é muito da hora. Isso aqui eles param, mano. Eles começam a conversar, olha. Com ele você... Ele você quer casar, né? Beleza. Beleza. Vou mandar os dois pago. Não quero nem saber. Vai pago. Vai pago. Os dois. Vai pro buraco aí também. Pronto. Será que o Sonic briga com os Creeper, velho? Vamos tá vendo se ele briga com os Creeper. Aqui. Bom que eu peguei um zumbi, né? O cara não sabe mais jogar Minecraft. Creeper. Sonic. Você não briga com os Creeper, não. Pô, Sonic. O Creeper é mó chato, velho. E com as vacas? Vamos ver se ele briga com as vacas. Não briga com as vacas, não. Pô, Sonic. Mas também, por que ele brigaria com as vacas, né, mano? Vamos agora tá invocando o maior spawn que tem nesse teatro, mano. E vai ter... Esse spawn aqui é do... Do espírito... Barra alma. Barra... Jack Esmeralda do Caos. Não sei. Enfim, eu não sei o nome dele. É Espírito das Esmeraldas do Caos. Mas... Se liga, velho. Se liga, mano. Olha, tem um bichão que aprendeu a nadar só pra gente bater nele. Olha, mano. Olha, o trem nervoso, mano. Caraca, olha o tamanho dessa coisa, mano. Rê, 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 menino. Peraí o quê? Que cara ali é do bem? Eu joguei na água? Sério mesmo? Olha o Sonic morrendo afogado. Ô, Sonic, você sabe muito bem, você não sabe nadar. Vamos parar com essas brincadeiras aí. Essas palhaçadas. Não. Não vou nem falar nada com o Sonic, mais não. Deixar ele ali. Brigando na água. Onde ele não sabe nadar. Mas, galera, é isso aí. Esse é o Adam, velho. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa seu like e se inscreve aí no canal se você não for inscrito. Bora aí chegar em 20 mil inscritos. Rapidinho, velho. Conto com a ajuda de todos vocês. É isso aí. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. E valeu, falou e fui isso. O link do download do Adam tá na descrição. É facinho de baixar. Qualquer coisa me perguntem nos comentários. Então, vamos lá. Tchau. Tchau.